Salve galera, tô com o Clássico de Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje eu vou trazer aqui um aviso muito importante para vocês aí que tá com carregamento infinito no jogo Tá com problemas aí, beleza? A Kefira já deixou lá na página oficial do Facebook comunicado aí Eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Lá no grupo Dark Vip, lá o grande freg comentou que ele conseguiu aqui, ó galera Deixa eu mostrar aqui para vocês, esta moto aqui do level 50, tá? Esta moto aqui, ela tá bugando o jogo, tá? Deixa eu clicar aqui nela aqui para ver se... Aí galera, e a skin tá tão bugada que eu cliquei aqui, eu disse que fechar e abri o jogo de novo, tá? Porque a skin, ela não apareceu, então essa daqui galera, essa moto não utiliza essa skin aqui Que eu vou ler para vocês agora que eles deixaram lá no Facebook, tá? Sobreviventes, estamos cientes de que alguns de vocês podem ter problemas com o carregamento ao entrar em qualquer local Foi causado pela skin, que é essa daqui, tá? De ponta Portanto, se você trocá-lo por outro, o problema deve desaparecer Não se preocupe, depois que corrigirmos este problema, você poderá tentar novamente em sua motocicleta Tenha um ótimo final de semana e uma ótima temporada a todos Então galera, o negócio é o seguinte, para você resolver esse problema, você não vai poder utilizar essa skin aqui Enquanto, tá? Um modelo aqui que salvou praticamente o passe, né? Um modelo muito louco aqui e não vai poder utilizar Então se você está com problema aí de carregamento, enfim, provavelmente aí, se você pegou essa skin aqui Você vai ter que remover ela, tá galera? Para você remover ela, é só você ir lá na sua garagem, escolher um outro modelo de moto, tá? Reinicie o seu jogo aí, que o problema, ele vai parar, certo? Então, essa daí é uma notícia muito importante, passei aí, porque o grande frego, como eu falei Ele pegou essa moto, já estou quase pegando ela aqui Ainda bem que eu nem peguei, vi o recado ali, vi que a galera está reclamando Já tem bastante comentários já sobre isso, então Um aviso aí, extremamente importante para você, beleza? Então se você chegou no canal através deste vídeo, eu gravei todas as gameplays aqui da temporada 17 Vai estar aí na descrição a playlist completa para você acessar, beleza? O like é muito importante no vídeo aí Tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau!